Um lanche que foi servido a bordo aqui, uma batata, uma batata, um biscoito, um café, uma água, tem também refrigerante se quisesse, Coca-Cola, Guaraná, eu peguei uma água, uma batata, e um pouquinho só de café, de Fortaleza aqui até Manaus, quase 3 horas, então um lanchezinho, para melhorar aqui o apetite, é isso aí, é isso aí pessoal, vamos aproveitar esse lanche aí, latã, Olha o Jacob com o dele aí, é isso aí.